Falando um pouquinho do Ira agora, tem uma fase do Ira que não é uma fase de mainstream, mas é uma fase muito interessante e extremamente criativa, que é a fase dos dois álbuns que vocês gravaram na Paradox, que é o 7, e o Você Não Sabe Quem Eu Sou, que é um disco bastante vetrânico, como a gente comentou agora. Eu queria que você falasse sobre essa fase do Ira, a gravação desses dois discos, como é que vocês foram parar na Paradox? Pois é, a gravação desses discos vieram depois de um espaço de tempo, quando o Ira vinha de um contrato longo com a Warner, que pegou anos 80, e comecinho dos anos 90, de 83 a 90, mais ou menos. 91, acho que foi o nosso último disco pela Warner, e aí a gente ficou um tempo sem gravadora, esse tempo foi um tempo curto, um momento meio misterio, meio sinistro, assim, do rock. Dentro desse espaço que a gente estava sem gravadora, tentou uma turnê no Japão, e essa turnê no Japão foi super importante para a banda, porque a gente estava nesse meio down, nessa fase difícil sem gravadora, A Warner mostrou muito interesse em continuar com a gente, depois de tantos anos, tantos discos e tal. Tive uma certa crise interna também, por causa de fatores mais pesados, com drogas, álcool, um momento meio difícil. E aí veio esse convite para tocar no Japão, isso deu um astral para a gente, sabe? Foi muito legal, uma experiência incrível. E eu acho que é as coisas que confluíram para esse contrato, para esse convite da Paradox, que era um selo que estava surgindo com uma certa força, assim, vendo... Eles eram, a princípio, eles só lançavam produtos gringos, né? Eles só licenciavam, né? De música eletrônica, né? É, música eletrônica. E aí eles contrataram o Ira nessa intenção, nessa tentativa de entrar num mercado mais pop, mais rock, né? Fizemos dois discos muito incríveis, foram discos que a gente teve liberdade total dentro do estúdio. Um disco mais pesado, com o Sete, e o Você Não Sabe Quem é um som muito experimental, né? Um disco que, talvez, um dos mais arrojados do Ira, o Psicoacústica também é um disco arrojado, assim, mas eu acho que esse foi mais além do que as pessoas podiam imaginar, assim, né? Do Ira aparecendo uma música eletrônica, com 4x4, com beats eletrônicos, né? Músicas muito diferentes daquele rock mod que o Ira tem, né? Mas foi uma experiência incrível, é um disco muito importante na nossa história. E a gravadora que depois fechou os donos, né? Todos os sócios faleceram. Uma espécie de embrólio lá, eu não sei como está resolvido as coisas lá, porque os artistas que tinham assinado com a Paradox estavam com esse buraco aí no contrato, sabe? O que fazer com as músicas, com quem que era. Eu não sei se isso foi resolvido. Talvez sim, porque as músicas agora estão todas em streaming, né? Sim, há pouco tempo entraram os dois álbuns no Spotify, é verdade. Quem sabe entraram em um acordo aí, eu não pude nem saber. Demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.